Passo então a pregoar o conjunto que compõe os itens de 13 a 12, que são os processos 48.500.000.242.2017, 245.2017.89, 246.2017.23, 251.2017.36, 252.2017.81, 265.2017.50, 267.2017.49, 270.2017.62 e 278.2017.29. Esses tratam dos reajustes tarifários de 2017 das seguintes cooperativas. Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Álido Itariri, Cedri. Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte, Cebra Norte. Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteve Júnior, a Serege. Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado, a Sejama. Cooperativa Distribuidora de Energia Vale do Araçá, a Serassá. Cooperativa Fumacense de Eletricidade, Semofu. Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, a Serpaulo. Cooperativa de Eletrificação Sul Catarinense, Cersu. E Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Cooper Mila. Todos esses reajustes a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. E também o item que é o de número 12 é o processo 48.500.00365.2017.86, que se trata de revisão tarifária periódica de 2017 da Cooperativa de Energia Treviso, a Sertreo, também a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. Bem, para todos esses itens que foram chamados pelo secretário, ou seja, dos itens 3 até o item 12, então tratam de reajuste tarifário dessas cooperativas já mencionadas, e a última, o item 12, de revisão. Então, para todos esses itens, como está em curso uma proposta de metodologia para aplicar essa nova forma de apurar o valor do subsídio para essas permissionárias, e a expectativa é de que a conclusão desse processo, com a deliberação do regulamento, ocorra no mês de outubro. Então, por solicitação das respectivas cooperativas, todos os itens estão sendo retirados de pauta para ser deliberado até o final do mês de outubro, logo após a deliberação da metodologia, e para isso, então, todas as tarifas de todas essas permissionárias vão ser prorrogadas, a tarifa vigente hoje, vai ser prorrogada até o final do mês de outubro, e vai demandar também um ajuste no valor da CDE, das respectivas permissionárias, que está sendo calculada em função dessa decisão de prorrogar as tarifas, e não aplicar a nova tarifa em função dessa razão que eu acabei de comentar, de sorte que na próxima reunião pública, na próxima terça-feira, nós daremos publicidade a qual é o valor da CDE para cada uma delas. Então, a decisão em conjunto de todos os itens é pela prorrogação das tarifas hoje vigente, portanto, não haverá alteração da tarifa até o final de outubro, e com o novo valor de CDE, que será, então, dado publicidade no ato que vai ser praticado, que vai ter uma resolução estendendo a tarifa fixa na CDE, mas será dada publicidade na próxima reunião. Portanto, aqui é uma deliberação em conjunta de todos esses itens da permissionária. Eu submeto, então, aos diretores, se tiver algum comentário adicional. Não, tem uma decisão. Desculpa, não... Desculpa, é decisão de prorrogar. Desculpa, não é retirar de pauta, está correto. O secretário está fazendo a correção no que eu falei, oportuna e correta. Na verdade, não será deliberado o processo tarifário, mas o item foi chamado e ele será deliberado por prorrogar a tarifa e ajustar a CDE. Está correto. Então, eu, não tendo nenhuma observação do diretor, eu submeto, então, à votação esse conjunto de itens com essa decisão que eu resumi aqui. Eu voto pela prorrogação das tarifas. Eu também voto pela prorrogação das tarifas. Também voto pela prorrogação das tarifas. Acompanho o encaminhamento de prorrogação das tarifas. Eu também voto pela prorrogação da tarifa do conjunto das permissionárias. Então, fica as tarifas atualmente vigentes prorrogadas até o final de outubro e será feita a retificação do valor da CDE, das permissionárias, então, Cedri, que é o item 3, o item 4, que é a Serba Norte, o item 5, que é a Serege, o item 6, que é a Sejama, o item 7, que é a Serassá, o item 8, que é a Sermofu, o item 9, que é a Serpalo, o item 10, que é a Sersu, o item 11, que é a Copermila e o item 2, que é a Sertreu. Próximo item. Então, retornamos ao...